Exatamente, Tatu, a Polícia Militar aqui de Umarama acabou sendo acionada para atender a um furto de celulares em uma loja no centro aqui da cidade. A informação que o proprietário fechou o estabelecimento e quando foi abrir no outro dia, percebeu que tinha acontecido o crime. A Polícia Militar foi acionada para dar atendimento a uma situação de furto que ocorreu próximo ao centro da cidade, na Zona 1. Segundo a vítima, relatou que fechou o seu comércio por volta das 22 horas e ao abrir hoje às 9 horas da manhã, percebeu que a janela estava arrombada e que sentiu a falta de vários telefones celulares, cerca de 20 celulares aproximadamente. E com essa situação, a equipe da Polícia Militar elaborou boletim de ocorrência e fez algumas abordagens ali próximo ao local, entretanto não obteve êxito na prisão do autor ou autores. A Polícia Militar faz um alerta para a população jamais comprar um objeto sem a nota fiscal. E percebendo qualquer pessoa em atitude suspeita oferecendo aparelhos de celular, podem ligar no telefone 190 da Polícia Militar. Nós orientamos que a população não faça compras de forma clandestina de produtos que podem ser furtados, até porque podem ocorrer em um crime chamado receptação, que é o crime em que você está aportando um objeto furtado ou roubado. Qualquer informação pode ser repassada de que maneira para a polícia? Qualquer informação que a sociedade tiver, a sociedade de Moarama tiver sobre essa situação, pode informar a Polícia Militar via 190 ou pelo telefone de denúncia anônima 181.